Música Boa tarde galera, sejam bem vindos a mais um Cartoleiros Brasil Edição 25, rodada 25 do Cartola FC E nós estamos aqui mais uma vez para dar dicas para você imitar na rodada E antes de mais nada, quero dar as boas vindas novamente ao meu amigo Júlio Vitorino Seja bem vindo Júlio Valeu Marção, boa tarde a todos, sejam todos muito bem vindos 25ª rodada, está chegando no fim É, o campeonato está passando rápido demais Já viu o Flamengo dando uma disparada, será que já pintou o campeão? A gente vai falar sobre isso aqui também E vamos falar também da demissão do Dairi Helman Lembrando que o Internacional também perdeu o técnico no campeonato Caiu, caiu o técnico E vai de técnico, né? Sub-23 Sub-23 Por enquanto, se não tiver ninguém contratado até o jogo do domingo É o do Sub-23 Bom, quero convidar você a participar aqui com a gente A compartilhar a nossa live, a comentar Dê dicas ali de escalação também Na hora que a gente começar a escalar o time A gente vai utilizar a dica dos nossos internautas que estão participando com a gente Sempre bem vindas as dicas Tem muita gente que conhece de Cartola Bom, vamos iniciar então com a rodada Começar passando a rodada, falar um pouquinho dos jogos que vão acontecer nesse final de semana Começando amanhã, às 17 horas No Serra Dourada, temos Goiás e CSA Goiás e CSA É jogo que, assim, é difícil apostar Porque o Goiás é muito forte no Serra Dourada A equipe do CSA vem de resultado positivo, né? Contra o Internacional, então vem empolgado Mas como nós conversávamos antes Acho que o Goiás sim é favorito no Serra Dourada Joga em casa e provavelmente deve ganhar essa partida aí O Goiás realmente começou bem, deu aquela caída após Copa América Agora está recuperando um bom futebol O Tadeu vem sendo um dos destaques da equipe, né? Sim, sim Conto com o Michael Então o Goiás tem um bom equipe Acredito também que a vitória vem nessa partida Ainda no sábado, às 19 horas, no Maracanã Fluminense e Bahia Fluminense e Bahia, cara Eu não sei você, mas eu vou fazer uma loucura aqui Eu acho que o Bahia vence esse jogo O Fluminense está desesperado no campeonato O Bahia, na minha opinião, é um pouquinho mais forte que o Fluminense Eu acho que dá Bahia Eu também concordo Mesmo sendo fora, o Bahia está num momento melhor Está com um bom time, um time bem montadinho Gilberto, joga? Parece que sim Bom, eu não vi ele na escalação para te falar a verdade Sim Mas provavelmente deve jogar, né? A gente vai confirmar certinho na escalação se ele vai estar Mas se jogar, é um grande reforço para o Bahia Sim, sim E o Fluminense é aquela, né? Ganha um jogo ou outro De repente, quando você acha que vai engrenar Acaba tropeçando novamente Está com o técnico interino ainda, né? Está com o técnico interino Marcão, acho que é Marcão, isso Acho que dificilmente deve contratar alguém agora, né? Até porque o mercado está meio rio Não sei se algum técnico vai querer pegar uma equipe na posição do Fluminense De repente... Eu precisava já pensar também em 2020, né? Com o técnico para planejar já o ano que vem É isso aí Bom, Palmeiras e Botafogo também no sábado Às 21 horas Jogo no Pacaembu Esse jogo aí já é mais fácil apostar, né? Provavelmente o Palmeiras vence, joga em casa, né? Embora seja no Pacaembu Pacaembu, uma segunda casa ao viver Então, o Palmeiras que veio de um resultado negativo no meio de semana Clássico, né? Precisa vencer Até porque para ficar ali entre os primeiros, né? Já foi ultrapassado pelo Santos Embora a pontuação seja a mesma Mas no critério de vitórias o Santos tem mais Então, o Palmeiras, na minha opinião, vence esse jogo Impostaria no verde Eu também acho que o Palmeiras vence esse jogo e deve vencer com facilidade, né? O Dudu está entre um dos mais cotados para a partida, né? Um dos mais escalados para o jogo E, realmente, o Palmeiras precisa voltar a vencer, né? Ficou meio sumido no meio de semana, né? O Dudu Está devendo Todo mundo esperava aí, de repente, um E também nesse meio de semana aqui Contra o Santos, né? Um jogo que foi Não era a expectativa do Palmeiras, né? Sofrer uma derrota de 2x0 para o Santos É, mas a gente até brincou na transmissão que a gente fez durante a semana O Palmeiras não foi para a Vila Belmiro Porque a liberdade que o Santos tinha no ataque Contra o Palmeiras era incrível, cara Não era o Palmeiras que a gente estava vendo jogar Eu até vi algumas pessoas, né? Palmeirense mesmo, brincando Falando assim Ah, o Felipão fechava os treinos Para ninguém ver quanto o time era ruim, né? Sim, sim Mas eu não acho Acho que o Palmeiras tem um bom elemento Não, tem, tem O Mano chegou agora, pouco tempo Então, eu acho que em caso de uma derrota para o Botafogo Aí já começa a pressionar mais o Mano Sim, sim Fica mais complicado para ele Porque ele já chegou com uma pouca aceitação da torcida Pela história que tem com o rival E começar a perder alguns jogos O Palmeiras é o segundo elenco que investe mais O primeiro é o Flamengo aí Mas em questão de elenco forte O Palmeiras, na minha opinião, é o segundo Embora não nos últimos anos conquistou só o brasileiro, né? 2015 Mas assim, tem time para brigar Tem um elenco para isso Embora também o Flamengo deu uma disparada aí Mas dá para brigar Dá para brigar ainda Bom, e no domingo, às 4 da tarde Na Beira Rio Internacional e Santos Outro grande jogo, né? Outro grande jogo Duas equipes fortes O Internacional, como o Márcio já destacou aqui no começo Demitiu o técnico O Santos vem de vitória Ganhou um fôlego aí É o segundo colocado agora Jorge de São Paulo Muito experiente Então eu acredito também numa vitória Santista No Beira Rio Eu acho que o Santos vence o Inter Até pelo momento do Inter Os jogadores não queriam A demissão do treinador Alguns torcedores também foram contra Mas futebol é feito de resultados Infelizmente 4 derrotas em seguida do Internacional A última foi a gota d'água, né? Para o CSA Que está lá embaixo Então Era esperado mesmo Eu concordo com você Acho que nessa altura Demitir um treinador, né? É complicado Você não vai conseguir Praticamente você desistir do planejamento desse ano Já falou Esse ano já não tem mais nada Vamos pensar no que vai Porque é pouco tempo 2, 3 meses aí Para acabar o ano E você demitir um treinador O Odair já vinha fazendo um bom trabalho Aqui os resultados começaram a não aparecer E se terminou na demissão dele Mas antes ele conseguiu dar uma cara nova para o Internacional Sim, sim É um bom técnico na minha opinião Um bom técnico Não vai ficar desempregado muito tempo não Não E era interino, né? Assumiu o Internacional Se firmou E hoje é um técnico já profissional Tá aí então Ainda às 4 da tarde no Castelão Ceará e Havaí Outro jogo que o pessoal está apostando bastante No Thiago Galhardo É Ceará, é para ganhar, né? O Havaí praticamente já jogou a toalha aí É esperar o fim do campeonato Para sacramentar o rebaixamento Mas todo mundo que jogar contra o Havaí Com todo o respeito é favorito Então o Ceará é favorito E a gente tendo afrontado algumas Duas ocasiões, diríamos assim Sim, é o que faz parte do futebol, né? Os momentos das equipes também não eram bons, né? Fluminense Outro jogo também ganhou Não me lembro aqui quem foi mais Mas é isso aí Eu também acho que o Ceará Tem grandes chances de vencer Havaí Junto com a Chapecoense Já são os dois primeiros rebaixados E os outros vão brigar ali Pelas outras duas Últimas vagas de rebaixamento Vamos ver quem está participando com a gente aqui O Cazu está assistindo com a gente Um abraço para o Cazu lá de Nova Odessa Forte abraço Essa aí A Heloísa, minha irmã também Que está lá no Paraná Está acompanhando Um beijo para ela O pessoal lá do Paraná, hein? Sobre isso também Abraço Bom, vamos seguir aqui Porque a gente passa mais participação dos internautas Ainda no domingo às quatro da tarde Em São Januário Teremos Vasco e Fortaleza Jogo bom também Duas grandes equipes também assim Tecnicamente O Vasco precisa vencer esse jogo, né? Para continuar se estanciando mais da zona de rebaixamento O Fortaleza às vezes surpreende fora de casa Mas eu acredito que o Vasco vai se firmar E vence esse jogo também Embora... O professor está indo bem, né? Embora perdeu lá para o Santos Mas é outra situação, né? O Santos é uma outra equipe no campeonato Então, contra o Fortaleza É a obrigação do Vasco da Gama vencer em casa E se tivesse feito aquele gol de pênalti de repente, né? Com o Rossi Exatamente Era outro, né? Zero a zero ainda Assim Depois acabou tomando gol Sim Aí fica complicado As quatro da tarde também no domingo Na Leandro da Baixada Atlético, Paranaense e Flamengo Este jogo... Flamengo... O Atlético Paranaense costuma aprontar o Brasil do Flamengo, né? Exatamente Será que agora, com esse novo Flamengo, será que vai acontecer? E Copa do Brasil O Atlético eliminou o Flamengo, né? Mas... O Flamengo vem embalado, né? Então eu acho que o Flamengo Infelizmente aí Para os torcedores, né? Palmeirenses, Santistas Os corinthianos Quem está ali embaixo O Flamengo vence mais uma Acredito no Flamengo aí É, e muitos já estão dizendo, né? Que o campeonato praticamente pode já ter acabado com essa derrota do Palmeiras E vai ter um confronto entre os dois, né? Sim, sim Que pode definir mesmo aí De repente se o Palmeiras ainda terá chances ou não Até porque o... O Palmeiras, Santistas Tem clássicos ainda durante a competição O Flamengo também tem Só que a situação lá no Rio de Janeiro é completamente diferente, né? O Flamengo reina Sim, os paulistas Os paulistas aqui são bem mais fortes, né? Lá a situação de Fluminense O próprio Vasco da Gama Botafogo já não são das melhores Então lá o Flamengo leva o favoritismo Aqui em São Paulo não Aqui em São Paulo é muito obrigado Até se olhar para a classificação nesse momento Os quatro paulistas dentro do G6 Então aqui é muito forte a briga É, e eu também vi muita gente falando assim Que o Palmeiras pode ter perdido um pouco Deixado alguns pontos escapar Justamente por estar pensando muito no Flamengo De repente por ter... Ó, o Flamengo está distanciando Vamos lá Não, tinha que pensar primeiro e vencer os seus jogos Sim, tem razão É... Vai vencendo e esquece do Flamengo Que... Chegar... Se tiver que acontecer, vai acontecer, né? Isso, porque... É... O Flamengo Conseguiu encaixar um jeito de jogar A minha opinião é... Vai ser o finalista da Libertadores Acho que o Grêmio não vai se apresentar Aquele mesmo futebol, né? Sim, sim Dentro do Maracanã vai ser complicado Não sei se conquista a Libertadores Mas finalista vai ser Porque do outro lado temos Riverboca Aí abre mais uma vaga no Brasileirão, né? Exatamente, uma vaga Para a Libertadores É... Acredito também que o Flamengo não conhece essa partida diante do Atlético Mesmo sendo fora Até pelo bom momento que vive Sim Liderando o campeonato já há um bom tempo, né? E aí, às seis da tarde, temos o clássico paulista São Paulo e Corinthians São Paulo e Corinthians Vamos lá O técnico Fábio Carilli Ontem entrevista Quase todas as entrevistas dele após o jogo Ele está entregando a toalha Ele fala que já não há mais possibilidades Que é muito difícil vencer o Campeonato Brasileiro Levar o título O Corinthians não vive um bom momento Empatou outra vez ontem em casa Jogando contra o Atlético do Paraná Então, assim, o Corinthians jogando no Brumbi O São Paulo também não é uma equipe que vem embalada Não é uma equipe forte Embora tenha um elenco forte Mas, assim, vai dar um jogo bom Na minha opinião, o São Paulo vai vencer a partida Até também pela questão do Campeonato Paulista Corinthians campeão Primeiro turno também na arena O Corinthians venceu o São Paulo por 1x0 Então, o favoritismo é do São Paulo Já vou deixar aqui o que eu conversei com o Josué Uma boa aposta no gol no Cartola Essa rodada, na minha opinião É o goleiro Cássio Porque o que se pode esperar dessa partida É o São Paulo atacando E esses jogos são jogos em que o Cássio cresce É goleiro para essas horas Então, uma aposta no gol de adianto minha Seria o goleiro Cássio Um jogo que vai ser bem acionado Embora eu ache que o São Paulo vença Mas eu acho que vai ser um grande diferencial No gol o goleiro do Corinthians Mas, para mim, São Paulo Eu também acredito que o São Paulo Para jogar em casa Possa vencer essa partida Não vai ser um grande espetáculo No meu final, o jogo Acho que vai ser um jogo mais É amarrado, né? Amarrado De repente, um 1x0 Ou seja, o São Paulo por 1x0 Vai ser um jogo bem igual Bem pegado E, realmente, o Cássio tem grande chance De ser o destaque Até apostaria nele no gol, com certeza E você, sem clubismo De repente, o São Paulo diz Ah, não vou colocar o Cássio Vai golear Eu vou aproveitar Só deixar um convite para o pessoal Domingo, a Rádio Brasil vai transmitir esse jogo É clássico paulista Lá no Cícero Pompeu de Toledo Morumbi Então, fico com o convite 6 horas da tarde São Paulo e Corinthians Rádio Brasil Todo o time de esportes da Brasil A estar junto nesse jogaço aí Aí, ó Convite feito É só sintonizar e curtir, né? Curtir O radinho é diferente, né, cara? O rádio te coloca no estádio, né? É emoção diferente Liga a TV, assiste lá pela televisão Mas ouve o rádio Que é bem mais gostoso Bom, tem gente participando aqui William Turter Que hoje não está aqui Mas está acompanhando a nossa live Diz monstros Monstro é você, Turter É, forte abraço Essa rodada finalmente Conseguiu fazer uma pontuação boa, hein, Turter? E 75 pontos O Cazu pergunta Se o Samuel Xavier do Ceará É uma boa aposta Sendo do Ceará Acredito que seja uma boa aposta Boa aposta Boa aposta pelo jogo, né? Pelo peso da partida É um jogo que vai bastante ao ataque, né? Sim, sim Ele ataca bastante Então é uma boa aposta, sim Vai lá, Cazu Manda aí Eu também vou colocar o Samuel, hein? Vai Uma boa aposta Bom, vamos lá para o próximo jogo agora Temos Ainda no domingo Não Esse no domingo Só que Às 19 horas Atlético Mineiro e Grêmio Outro jogo Bem complicado, né? Esse meio de semana Ainda não é Libertadores, né? Não Vamos ter rodado brasileiro Atlético Mineiro e Grêmio O Atlético está devendo, viu? O torcedor está cobrando bastante Porém o Grêmio também é uma equipe muito forte Provou isso contra o vice-líder do Campeonato Santos Jogando na Vila Belmiro O goleou, né? 3 a 0 É difícil Vou apostar um empate aí Mas assim Se tivesse que ter um favorito É mais para o lado gremista Não acredito que o Atlético vença Eu apostaria um empate de 0 a 0 Um joguinho bem morno, né? É verdade E ainda no domingo também Às 19 horas Esse é Um jogo pedreira Briga lá embaixo Chapecoense e Cruzeiro Quem diria Cruzeiro brigando lá embaixo, hein? É os desesperados do Brasileirão É, mas é... Arena Condá, né? Olha, eu vou falar É obrigação do Cruzeiro vencer, viu? Para um time que não quer cair O Cruzeiro tem que vencer Com todo o respeito à Chapecoense, né? Na nossa opinião Vai ser o primeiro rebaixamento Desde que subiu para a série principal Mas se o Cruzeiro ainda pensa em permanência Este é um jogo para vencer Embora jogue fora de casa Mas a Chapecoense é totalmente É fraca ao elenco que o Cruzeiro tem Eu e o Jaca ainda conversávamos No papel, o Cruzeiro é muito forte Ele tem um elenco muito forte Ainda não se encontrou A Bel Braga também não encontrou E eu vou falar para você Eu achava que no início da Libertadores Era um forte candidato a chegar Pelo que vinha jogando Fez uma primeira fase Perdendo só o último jogo Se eu não estiver enganado Da primeira fase Exato, exato Senão ele teria ficado Com a melhor campanha da Libertadores O pessoal fala Mas é... Aqueles problemas que teve lá É que eu não influenciou A questão de roubo A questão da base Toda a diretoria envolvida Acabou afetando dentro do campo E hoje está aí o resultado O Cruzeiro brigando Para não cair Para não cair Infelizmente Bom, podem ir participando Galera Daqui a pouco vamos começar As escalações Se você tem aí um palpite Uma dica de escalação Para a posição Ou até mesmo o capitão Vai mandando aqui para a gente Participando E afinal de contas Vocês também fazem parte Desse programa São os técnicos São os técnicos Sem dúvida Bom, vamos lá então Vamos iniciar Começando ali pelo Pelo goleiro Eu vou compartilhar Da opinião Do meu amigo Julio Vitorino Acho que o Cássio Vai ser uma boa Para essa rodada Não me decepciona Cássio Pelo amor de Deus Tem você aqui Geralmente em clássicos Jogos decisivos O Jaca falou que vai escalar ele também Viu? Vai no gol Vai Eu acredito O Jaca ele O Jaca sempre vai bem Lá Ele dá boas dicas Né? Sim A escalação Só o Didira Que foi um momento Em que ele não estava muito bem Não, não estava inspirado Não era um dia que Então, goleiro Cássio Começando aí Você quer dar dica De algum para a lateral? Quer compartilhar A do nosso Cadê? Abre os laterais Vamos abrir aqui os laterais Vamos lá Temos aqui Marcos Rocha Marcos Rocha Jorge Reinaldo Nino Paraíba Diogo Barbosa O Samuel Xavier Que o nosso amigo indicou ali Pode ser uma boa É uma boa aposta Boa aposta Eu colocaria do Samuel Apesar de algumas rodadas Não está Não está indo muito bem Tomando cartão Ou pontuando mal Mas É um jogo É um jogo Para se apostar Eu vou concordar com você E como você bem destacou Já agora há pouco É um jogador que desce muito Para o ataque Então É uma boa aposta De zagueiro Tenho duas opções Uma do Goiás E outra do Vasco Do Goiás Seria o Rafael Vasco Que é um jogador Que além de ajudar Bem na defesa De pontuar bem na defesa Ele também faz gols Ele tem uma facilidade Na bola aérea Na bola parada Então Ele fez inclusive Um golaço Diante do Palmeiras E o goleiro do CSA Não vive um bom momento não O time em geral Então O que você falou É verdade É uma boa aposta Até pela questão aérea Um jogador que sempre chega Lá na grande área Tem uma estrutura boa Então Boa aposta também O Jordido Ele vai bem Quando o CSA Joga em casa Aliás O time inteiro em casa Consegue Fazer frente Ou dar uma dificuldade Para algum time Mas fora de casa Do tempo do Edson Acredito também Que o Edson Pode ter uma folga Para Nessa definição Bom Outro zagueiro Aqui é o Leandro Castan Do Vasco O Vasco joga em casa Então é uma opção Também Para quem quiser Você acha que é uma boa? Boa opção Um jogador que também É bem com presença diária É alto também Provavelmente seja um jogo Também definido Nos detalhes Vasco da Gama E nesses detalhes Leandro Castan Pode ser decisivo Bom Dificilmente Toma cartão também Eu vi pouco Leandro Castan Tomar cartão Ele é um zagueiro Quando ele passou Pelo Corinthians Até Sim Sempre foi um zagueiro Que não tinha Essa fonte de tomar Bastante cartão Igual tem alguns Aí hoje em dia Exatamente Ele é Jogador leal Diríamos assim Boa aposta Bom Outro lateral Vou começar Vou começar ali agora Com o lateral Que é o Jefferson Do Goiás Também Está desvalorizado Pela última rodada Não ter pontuado Muito bem Então é uma oportunidade Para você aí Ganhar umas cartoletas Tentar melhorar O seu patrimônio Porque Às vezes você quer escalar Um time um pouco mais forte Mas a cartoleta não ajuda Eu passei muito por isso Consegui recuperar um pouco Agora Mas eu vejo Conheço pessoas que estão aí Com 98 Aí fica difícil Não tem como Você escalar Os caras estão muito valorizados No cartola Muito caro Vou pedir uma dica Para o nosso amigo Jaca Que está lá dentro Você tem uma opinião Para o meio campo É Vai lá Jaca O jogador vai me dar O jogador do Jaca Sem dúvida Tenho certeza Aí ó Tiago Galhardo Foi com a galera E realmente Tiago Galhardo É uma excelente opção Para essa rodada É o Ceará Candidatíssimo A vencer essa partida Diante do Havaí Também com o partido disso Já está aqui no meu time Tiago Galhardo Acho que vai ter muita gente Que vai escalar bastante Gente é de Ceará Viu Até que é o momento Do Havaí Sim O momento do Havaí É péssimo Então vamos apostar Ainda mais quando ele vai sair Seus domínios Ressacados para fora Então vamos lá Tiago Galhardo Beleza Já está no meio campo Mais duas opções Você quer escolher alguma Opção para o meio campo Vamos ali A nossa lista De jogadores Flamengo O Everton Ribeiro Na rodada passada Não foi muito bem Então é desvalorizada Fernandes também não É um clássico Vai descendo aí Josué Alf Bruno Henrique Nossa Está aqui Ali tem duas rodadas Que ele vem Também É Edinho Tem os do Atlético Mineiro Mas é que o Atlético Mineiro Enfrentar o Grêmio Sim Sim Aquele jogo que Para mim vai ficar no impact É Sobe Vamos de Evandro Santos Vai retornar aí o Evandro Um pouco para baixo Jogador também que vem se destacando muito Aqui está confirmado Está confirmado A gente sempre vai Está confirmado A gente acredita que vai jogar Entendeu Depois fiquem de olho aí O mercado vai fechar Dá uma olhada lá Porque o Cartola tem dessas As duas e meia Se eu não estiver enganado Três horas Uma coisa assim Porque o primeiro jogo é a cinco Sim O Evandro Até pelo momento Que a gente já conversou também Do Internacional É um jogador que tem se destacado Tem presença também No campo de ataque É muito acionado Aliás Ele faz ataque E volta É um jogador Com presença Defensiva e ofensiva Então uma boa aposta Aí eu vou com uma outra opção Que é o Everton Ribeiro Apesar da última rodada Ele não ter ido muito bem Desvalorizou um pouco Mas acredito que ele pode ser importante Nessa partida Já que o Arrascaeta Está lesionado E o Willian Arão Fazendo esse meio O Willian Arão Marcou no último jogo do Flamengo Também é um jogador importante Mas eu acho que Para essa rodada O Everton Ribeiro Tem grandes chances De ir bem Então Se você compartilha Dessa Dessa opinião Vai de Everton Ribeiro Exato Boa aposta também Agora para o ataque Vamos ver se tem alguém Aqui participando Alguém que deu mais dicas Para a gente De escalação O Willian ataquei Manda o Willian Mandar aí um É O Willian Um atacante O Willian é bom Para escalar atacante Então cara Quem vai balançar As redes Neste final de semana Mas antes Vamos começar aqui Eu vou dar uma primeira dica Que a galera Também está apostando Que é o Dudu 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 Do Palmeiras Foi devendo No último jogo Mas quem sabe Essa é uma partida Diante do Botafogo Ele possa ser Porque querendo ou não Ele ainda é um dos grandes destaques Do Palmeiras Não sei se você percebeu Mas o Dudu Em jogos grandes Ele se esconde Não é só contra o Santos Não Os jogos grandes Ele sempre some Contra o Grêmio Também Na semi Quartas de finais Da Libertadores Sumiu também Então É obrigação também Até pela função dele Fazer uma boa partida Contra o Botafogo Do Rio É uma boa aposta Provavelmente deve Marcar o gol Até porque está devendo O torcedor está cobrando E o Dudu É isso aí Bom Outra opção Aqui pro ataque Também Que está entre os mais escalados É o Bruno Henrique O Bruno Henrique Está confirmado Pro jogo E Na minha opinião É um dos goleadores Ao lado do Gabigol No Flamengo O Gabigol Que está com a seleção brasileira Tem grandes chances Do Bruno Henrique Balançar a rede Nessa partida Contra o Atlético Paranaense Você concorda? Tem o Vitinho também Com uma outra opção Quando o time vai bem É difícil né É difícil ficar rodada Sem colocar algum jogador Então é No ataque Bruno Henrique Como o Marcio Sacou Vai bem também O Gabigol Joga não O Gabigol está com a seleção Então o Bruno Henrique Vai ter o papel fundamental Na equipe do Flamengo Então vai Na minha opinião Também vai balançar as redes Ótimo jogador Ele falou que está com saudade Da gente Então semana que vem Ele está aqui de novo Está aqui Agora começou Jogo final de semana Semana Final de semana Então agora começou Já Começou a funilar E agora a última opção Para o ataque Michael do Goiás Um dos grandes destaques Na minha opinião Do campeonato Tem grandes chances De não permanecer no Goiás Na próxima temporada Já tem times de olho nele Então Ele se destacou também É aquele jogador Que faz aquela risca Rabisca a defesa Porque no Brasil É assim Começou a mostrar qualidade E pode ter certeza Que vai ficar pouco tempo aqui O futebol brasileiro Hoje em dia Chegou nessa questão Então É mais um jogador Que o futebol de fora Vai ganhar O Brasil perde aí Porque Ganha no dinheiro No dinheiro ganha Mas Em qualidade Em jogadores Porque assim Na minha opinião O último jogador Assim que se destacou Mesmo passando aqui no Brasil Foi o Neymar Embora o pessoal Tem aí uma peixa Com o Neymar Mas foi aquele Que se destacou Ia pra cima E fazia a fila Jogador de Hoje é difícil ver Um jogador que vai pra cima Que digla Que bate Falta Faz muito tempo Que não sai gol de falta Não consegue ter essa percepção De assim Será que vamos ter algum Jogador que vai superar O Neymar De repente Exatamente Então Tem aposta Todo mundo fala em aposta Porque tem o Anthony de São Paulo Tem o Pedrinho do Corinthians Tem Tem outros Mas não sei se eles vão conseguir Chegar no mesmo patamar Do Neymar Muito difícil Difícil A gente sabe Vinícius Júnior Rodrigo Que tá no Real Madrid Então Complicado Aparecem bons nomes Só que a gente não sabe Se eles conseguem Engrenar Se virar realidade Qualidade do Neymar Indiscutível Pode ter todos os problemas Dele pessoal Mas É indiscutível A qualidade dele E quando um jogador Igual o Michael Tá na boa fase Um time igual o Goiás E vê a possibilidade De repente De um Corinthians De um Palmeiras São Paulo Um Flamengo Um Santos É isso aí que você falou É verdade Cresce O Neymar Começou no Santos O Santos É uma equipe Muito forte Já esses jogadores Que começam no Goiás Nesses times Mais inferiores Ao Santos Quando chega na equipe Mais grande Sente o peso Da camisa E não consegue Se destacar Como se destaca Já nas suas equipes De origens O próprio Anthony Sentiu muito A chegada do Daniel Alves Ontem mesmo A seleção olímpica Deu show em campo Com o Anthony Marcando gols Assistência No jogo contra o Bahia Alguns outros jogos O pessoal Antes Criticando Às vezes o Anthony Porque ele Nossa Ele começou bem Mas já caiu de produção Não está indo para cima Está com medo Não sei o que E ontem Então ruim Ruim ele não é Não é É que tem jogadores De peso Daniel Alves Juan Fran O próprio Hernanes Alexandre Pato Então acaba sentindo Não tem aquela liberdade De atacar De ir para cima Porque tem esses jogadores Mais de nome E acaba sentindo Peso infelizmente Então agora O nosso treinador Nosso técnico Aqui Josué Manda o Josué Escolher um técnico Já que escolheu Escolhe um técnico Boa opção Não é um técnico caro E é o Para mim É o time que tem mais chance De vencer na rodada Sobrou Vou mostrar para você Vamos mostrar para você Tiago Galhardo Quero colocar o Davidson Fica a vontade Daverson é pior para o Michalão Então faz isso Mas pode escolher outra vontade Fica a vontade Tem essa liberdade E revisem o time sempre antes Porque as vezes Eu as vezes costumo revisar o time Eu só vou trocar agora Quando eu tiver Não tiver Fala assim Não o cara não vai jogar Porque as vezes você troca E o cara acaba indo bem Tem muitos aí se machucando também O São Paulo é Tem um problema aí Com departamento médico Não sei o que acontece Já foi um dos melhores Já Recuperou muito O jogador bom E agora Mas será que é o departamento mesmo? É os caras que estão lá dentro Muita modinha hoje em dia Né cara Cara É impressionante Sai O Paulo Joga Machuca Volta Machuca de novo Machuca de novo O Anfran também Machucou Cara É complicado Tem que rever ali Alguma coisa Ver o que está acontecendo Trocar algumas peças ali Porque é Senão daqui a pouco Não vai ter time Para entrar em campo Olha que o cara Treina todo dia Né academia E se o cara que treina Sente essas dores Né Nossa então Meu Deus do céu Cara Jogador de final de semana Né Nossa cara Então tem mais gente Participando aqui O Turter que falou Que está com saudade da gente A Maria do Carmo Que é a minha mãe Que está acompanhando Um beijo para ela Minha namorada também A Rose Outro beijo A galera está acompanhando Né Mas é isso aí Bom Essa foi a nossa escalação Sempre lembrando Não sei Revise o time antes Vê se alguém não vai jogar Porque O campeonato está Muito dinâmico Os treinadores costumam Afrontar isso aí Chegar na última hora Ali perto do jogo Falar Esse vai poupar Esse final de semana Quem vai imitar São as crianças Bastante crianças Jogando cartola também Tem mesmo Amanhã é dia das crianças Aproveitando já Tem muita criança Hoje nas redes sociais Inclusive que assiste aqui O cartola Então legal Beleza Queria antes mais nada Agradecer ao Josué O Jack que está ajudando a gente Agradecer a você mais uma vez Júlio por participar com a gente Tua exposição Convida o pessoal Para assistir o Planeta Bola Também É legal É verdade De segunda a sexta-feira Planeta Bola Na Rádio Brasil AM690 Ou no Facebook RadioBrasilSBO.com.br Tem a live do programa ao vivo Você é o convidado Todas as notícias Do mundo esportivo E aproveitar também Próximo domingo agora São Paulo e Corinthians Rádio Brasil Transmitindo o Campeonato Brasileiro No Morumbi A partir das 5h30 da tarde 6h Começa o jogo Está aqui Luiz Boraccio Marcio fica bem de vermelho Vamos escalar Dudu Já está escalado Luiz Chegou um pouco tarde É que está com muito compromisso É que ele já está apostando No São Paulo No final de semana Ele falou que ia vir de vermelho Ele já ia estar O Luiz Boraccio falou Que ia estar hoje Gastando dinheiro Que ele ganhou no Cartola Ele ia estar fazendo uma viagem Não sei se o Jaco percebeu Ele é atlético do Paraná vermelho Ele apostou no Flamengo vermelho São Paulo Por isso que ele veio de vermelho É bastante time Quem for de vermelho Vai ganhar Menos o Internacional Nessa rodada É o Internacional Infelizmente Mas obrigado galera Um abraço a todos Quero despedir também Legal Valeu galera Muito obrigado pela audiência Fica sempre atento aí Nos canais de comunicação Do SB Notícias Também da Rádio Brasil Sempre entrando aí Com novidades E é isso aí cara Sempre com esse timaço Os outros dois Não puderam estar aqui Mas semana que vem Já está de volta Muito obrigado também Pelo convite E sempre a exposição Vamos nessa aí Valeu galera Forte abraço Até semana que vem Com mais um Cartoleiros Brasil Até lá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri